Oana 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 Tu é assim tão famosa Tu é assim tão bacana Tu é assim tão famosa Tu é assim tão bacana Hoje viva a perreada No branca limpando o cana Oana, ouana, pra que tu chora Oana, pra que tu chora Oana, pra que tu chora Oana, pra que tu chora Oh Ana, pra que tu chora Oh Ana, pra que tu chora Oh Ana, pra que tu chora Oh Ana Oh Ana, pra que tu chora Oh Ana, pra que tu chora Oh Ana, pra que tu chora Tu beba assim tão fiz água Tu beba assim tão fiz água Tu é toda bacana Não vem tá limpando cana Oh Ana, pra que tu chora 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 A CIDADE NO BRASIL